Ah, eu adoro falar de casa, eu adoro decoração de casa e saber o que vai ter de bom pra 2025 é com ela, a arquiteta Camila Bernardi, que já tá aqui com a gente. Bom dia, Camila! Bom dia! Você veio falar não da Pantone, né? Que é aquela cor que todo mundo fica esperando pra ver. É, a Pantone, ela é líder e referência no mercado, então eles trazem as primeiras tendências. E todos os anos tem algumas cores que determinam vários setores. Então, da moda, da arquitetura, e aí depois cada um usa a criatividade, mas é uma referência. Só que esse ano tem uma novidade que tá bem interessante. Então, tem uma outra marca, a Souvenir, eles se anteciparam um pouquinho e eles vieram com três cores, que é totalmente atípico. E aí isso vai também ser uma referência pra 2025? Sim, sim, porque é uma marca de referência aqui na nossa região, no Brasil em geral, né? E não só pra arquitetura, então engloba a moda, todas essas áreas, né? A área da criatividade em geral. Vamos falar das cores, então. Despertar, marrom luxo e sossego noturno. Já gostei dos nomes, remetem muito à emoção mesmo, né? É, como o ano passado, no caso 2024, né? Foi um ano de reconexão, esses anos pós-pandemia, a gente traz muito essa conexão com a natureza. Então, formas orgânicas, tons naturais, madeira, verde, tudo. E aí eu acho que sentiram um pouco essa necessidade que nós mesmos, nós sentimos, assim, que é de conexão afetiva. É verdade. Então, são todas cores baseadas, assim, numa conexão afetiva. Não é uma cor super diferente que vai mudar tudo. Vamos começar pelo Despertar, acho que é esse o projeto, né? É, ele traz uma calmaria pra quem quer uma coisa um pouquinho mais tranquila, fugir um pouquinho daquele movimento, trazer uma cor diferente. Então, tem alguns exemplos que são fáceis de aplicar, não requer grandes recursos, né? Ele é um off-white, né, Camila? É, ele dá uma navegada aí entre o branco, o tom de amarelo. Beijinho. É, ele resgata um pouco aquilo que já teve lá atrás. E olha só que ambiente de clean, né, que você trouxe, assim, de referência. E dá pra usar isso na parede, dá pra usar nos móveis. Amofadas, coisas que você não precisa fazer grande intervenção. Então, você pode pintar uma parede, você pode trocar um estofado, você pode pôr uma almofada, às vezes comprar um quadro, um vaso no tom. Ah, é verdade. Então, quem é dessa turma mais clean, dá pra ter uma corzinha e variar bem. Nossa, tô adorando esses projetos. Esse já é o marrom luxo. O marrom. Que ficou lindo, um luxo. Além da conexão com a natureza, ele traz, assim, uma presença e uma memória afetiva, né? Que há anos atrás, todo mundo ia a algum lugar que tinha algo marrom, né? Principalmente as casas de vó. É verdade. É, ele mete a terra, não sei, alguma coisa bem de natureza pra mim. Ele oscila e como nós viemos de uma febre, uma febre não, de uma temporada de cinza e preto, eu acho que tá vindo, ele é um marrom um pouco acinzentado, com não muito vermelho, então ele dá essa combinada legal aí, sem ficar aquela coisa cansativa do marrom. E olha, aqui tá nos armários, eu jamais iria imaginar isso, mas remeteu um pouquinho à imagem da casa da vó mesmo, mas bem mais moderna. É, hoje tem através de MDF, tem também a opção de adesivar, quem tem uma cozinha que tá um pouco enjoada, que ela já não tá tão legal, pode fazer um adesivo que tem ótimos adesivos que são resistentes à limpeza e coisas do tipo. Boa dica essa. Vamos ver aqui a próxima. Esse é o azul... É o despertar, despertar, né? É o do sossego, né? Alguma coisa que... Ai, azul é um céuzinho lindo. É, super legal esse exemplo que você não precisa mudar muita coisa, você pode pintar a porta, mas nesse caso você nem precisa fazer ela toda, você pode fazer uma face só. Ah, só por dentro. Então, bora e apartamento não posso descaracterizar por conta da área comum. Então, você pinta só a parte de dentro. Ah, um quarto de um filho, que eu quero dar um toque diferente, faz essa pintura só na parte de dentro. Ai, adorei essa ideia. Ai, aqui foi pintado azulejo, isso? Quem tem azulejo muito antigo, hoje existe uma tinta que ela é pra cobrir superfície. Banheiro, cozinha, ela é adequada pra limpeza, então você pode também fazer ela na cor que quiser. E tem esse azul aí, né? Tem o azul, tem. Olha, gente, tô amando essas dicas aqui, agora eu já reformei a minha cozinha, mas esse é um videozinho bem bonitinho, Camila, e ele mostra então essas possibilidades, então. Sim, são os criadores de conteúdo da marca e eles trazem alguns toques sutis, assim, de como você pode combinar. porque nós estamos falando de uma base amarela, de uma base azul e uma marrom, que se você pensar não tem nada a ver, né? Olhando de início, mas na hora que você vê aplicado faz todo sentido. E eu já consigo imaginar as três cores juntas no mesmo projeto. É possível? É possível, é possível. Às vezes um quarto, você pode pintar as portas do guarda-roupa, que estão mais antigas, em um tom, colocar um lençol em outro tom. Sossego noturno, você viu o nome ali, né? E ele tá com uma roupa, com as roupas também, não é só na decoração, isso que é bacana. É uma reflexão com a moda, né? Até porque eu acho que a moda agora, esse ano, tá puxando bem pro amarelo, né? Tem algumas tendências bem no amarelo, claro. Tem mesmo. Muito bacana. Eu acho que a gente, na moda, inclusive de casa, a gente tem que se permitir algumas tendências também, né? Até porque a casa é o reflexo da pessoa, né? Exatamente. Muitas vezes você expressa isso na sua beleza, no seu cabelo, na sua roupa, mas a sua casa é uma extensão sua. É, com certeza. E não tem coisa melhor do que você sair de qualquer lugar e falar, não vejo a hora de chegar na minha casa. É isso que eu ia falar, né? Por menos que você fique na sua casa, né? Porque a vida é uma correria, mas a hora que você chega, você tem aquele prazer de olhar ela toda bonitinha. É, mas é regenerativo, né? Mesmo que você fique aí, pessoas que trabalham o dia inteiro, a noite, estudam e tem uma rotina bem corrida, qualquer 15 minutos ele é regenerativo. Então, se você tiver uma casa que te acolhe, é mais fácil de enfrentar o dia a dia. Ai, maravilha, Camila. Eu acho que essas dicas aí vão ser muito valiosas. Você deu alguns pulos do gato aí pra quem tá em casa poder já pescar e já mudar alguma coisa pra 2025. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Olha, gente.